Hoje vamos jogar Dragon Ball Sparking Zero, jogo que dispensa comentários, jogo novo da franquia Dragon Ball que vai ser insano, graças a... ele vai ser uma continuação basicamente da saga Budokai de Enkaichi que já tinha o nome de Sparking que agora continua com o nome Sparking Zero. É um jogo sensacional, gráficos insanos, a gente já fez um vídeo sobre tudo que você precisa saber sobre ele e agora a gente vai começar a gameplay, começar um pouco da história do Goku e ver qual que é a mudança da história que a gente causa e algumas coisinhas mais, dá uma conferida inicial no game. E só essa animação inicial do jogo já tá incrível e eu quero saber se vai jogar o jogo, lembrando, tá presente no PC, Playstation 5, Xbox Series X e S e se você quiser comprar com desconto eu vou deixar o link da nuvem aqui na descrição do vídeo, tá? É só adquirir com ele, você pode adquirir ele, a versão deluxe ou qualquer versão do jogo, já vai estar ajudando o canal e também vai estar ganhando um desconto, basicamente pra PC vai estar saindo 249 e a versão deluxe 349, tá? Então basicamente você tem ali uns 11% de desconto nas compras com o link aqui do canal, beleza? Então caso você queira comprar tanto esse como qualquer outro jogo, é só entrar pelo link, você vai ter um descontinho no jogo que você vai comprar pela Steam, beleza? Então bora lá! Antes de mais nada eu queria agradecer a Banda Arnanko por ter me enviado uma chave do jogo pra testar e jogar aqui com vocês e também até o Games por intermerdiar esse rolê todo aí. Eu espero que vocês se divirtam, assim como eu, então bora lá! Começou, chegando no mundo e aqui é o menu. No menu a gente tem batalha personalizada, batalha por episódio, a gente já tinha mostrado um pouco, né? A gente vai ter batalha de treinamento, né? Vai ter algumas coisinhas mais. Busca uma sala de torneio e joga o torneio completo, isso aqui é legal, depois a gente pode até brincar disso. Aqui a gente tem as missões do Zenon, basicão, só conferindo aqui, né, tudo que a gente tem. E vamos voltar, vamos voltar, vamos pra play, vamos pra play. Acho que o resto não tem muita novidade não, acho que não tem nada de mais. Tem lojas e pergaminhos, né, que é... Acho que na verdade a gente já pode pegar algumas coisas porque, se não me engano, a versão deluxe já te dá algumas coisas a mais aí. Ó, tá vendo, ó, a gente já tem 50 mil, 500 mil, não, 500 mil que pode pegar. Ah, só que custa muita grana, então tá. Investida corpo a corpo. Beleza. Super transformação, legal. Legal, vamos comprar isso aqui. Smart In Plus, isso aqui vai ser bom. Tô comprando tudo, tô comprando tudo. Ah, legal, agora a gente pode pegar o Goku Super Instinto. A gente compra os personagens, é isso mesmo? Com o Zenin? Ou é só a skin? Não, acho que é o personagem, né, o Majin Vegeta, né. Olha só, mano, o Goku GT, o Goku Jovem. A gente vai comprar quem? Pô, tem o Bergamo, tem uma galera, né. O Godita Z a gente não precisa, né. O Goku do GT, ele vira o Super Saiyan 4, né, então, infelizmente, vai ter que ser ele. Aí, aqui são as skins, ó, que da hora. Tem muita skin, hein. Ah, a gente consegue ver a prévia da skin? Consegue, ó, que da hora, pô. Maneiro, maneiro, maneiro. O Goku, ó, o Goku Super Instinto aqui, ó. Então tá, então a gente compra personagem. Aqui são os cartões de batalha. Tá, interessante, então a gente vai conseguir comprar mais personagens depois. Fora isso que a gente vai liberar durante o modo história. Galeria, aparência. Ah, apareça Shilong. Ó, a gente tem uma chamada Shilong. Vamos chamar Shilong. Aí, ó. Bora. Vai. Cola com nóis, Shilong. Vai dar um milhão de reais. Quero zene. Quero que aumente meu nível. Quero novos trajes. Pô, aí você me complica, né. Quero mais títulos. Pô, que isso. E aí? E agora? Vamos lá? Eu acho que eu vou aumentar meu poder, meu nível. Ah, eu não sei se tem alguma influência no nível. Né, vai saber. Ah, vamos pedir um novo traje? Ó, a gente pode pedir... Ah, o traje do Mestre Kami. Traje do Vegeta Super. Do Goku do Super. Pô, legal. Mas eu não quero mais então, não. Ah, isso aqui não tem coisa pra selecionar. Infelizmente, vai ter que ser isso. Tá bom, né. Ganha XP. Só isso. E eu perdi as esferas do dragão por causa de experiência. Que merda. Tá, depois a gente pega de novo. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, começar. Episódio 1. Meus olhos. Ah, a gente só tem a história do Goku, porque a gente só tem o Goku a princípio, né. Vamos lá, Goku. Tem. Moda história. Daorinha. O início da gameplay. Certo. Apodreça. Começou. Essa é a história do Goku. E o Raditz tá aí. Calma. Vem com a gente, Kakaroto. Não é só o seu sangue, cara? Ah, a gente sabe que ele não vai. A gente sabe que ele não vai. A gente sabe que ele não vai. A gente sabe que na real o que vai rolar é outra coisa. Ele sequestra o Gohan, mete o pé. Spoilers. Porém, na verdade não. Tem um combate aqui, né. Não é verdade. Calma lá. Calma lá, Raditz. Tem que ser um maluco. Tá maluco? Tá. Ficou esquisito, na real. Pode falar um negócio? Eu achei esquisito ficar no R1. A parada do que... Olha o cara esquivou de tudo. O que vai ser feito? Você sabe que talvez você precisa de um pouco de tempo para decidir. Eu vou apenas seguir o seu sangue por um tempo para que você possa se esconder o meu. Pegue um passo mais perto para o Gohan, e eu vou te derrubar! Pegue um passo mais perto para o Gohan. Quero ver aquele Super Kamehameha como que é, o especial. Nossa, toma. Acho que nem deu tempo. Não, o que aconteceu? Acabou a luta? Foi isso? Missão concluída? Tá bom. Concluímos uma missão. O bagulho foi doido, o bagulho foi doido. E olha que é o Goku basicão. Aí ele roubou o Gohan. Beleza. Até aqui, então, nada de novo. A história é a mesma, né. A gente segue. Não sei se você já curtiu essa história alguma vez, se você lembra. Mas isso daqui é muito clássico. Eles sequestram o Gohan e vão embora. É o começo da história do Z, basicamente. E aí o Goku fica lá desloado, vou para trás dele. Não, como que eu faço? E aí eles vão descobrir que tem uma esfera do dragão no chapéu do Gohan. A bomba vai dar o rastreador. E assim, eles vão ter com o Goku ir atrás dele. Só que aí aparece quem? O Piccolo! E se oferece para ir junto. Porque ele está atrás dos Saiyajins e tal. Spoilers, porém, é o que está rolando agora. Como o jogo não mostra esse tipo de coisa. O que eu achei ruim, né. Eles poderiam ter uma cutscenezinha da hora e tal. Ficaria muito longo? Talvez. Mas seria bem legal. Seria mais legal do que ter os cartões e tal. Mas tem algumas cenas aí, ó. Em stop motion aí. Na galera. Aí vai se oferecer para ir. E como o jogo é de escolha, eu vou poder escolher se eu vou com o Piccolo ou não. Eu quero mudar. Geralmente na história principal ele vai com o Piccolo. O Piccolo mata o Goku. E aí é vida que segue, né. Na verdade, o Piccolo acaba matando os dois. Ele acaba sacrificando o Goku pelo bem. E aí vamos com o Goku sozinho. Eu estou calmo, estou calmo. Relaxa, eu estou calmo. Bora. A gente junto. Ah, será? Desculpa, Krillin. Mas você já foi trazido para a vida por Shenron uma vez antes. Se qualquer coisa acontecer com você agora, você iria para o bem. Talvez seja assim. Mas não deixe você se matar, Goku. Ou nós estamos todos mortos. O Master Roshi está certo. Deixe-nos te abrigir se você precisar. Krillin. O Master Roshi? Já que você quer se ferrar, se ferra aí. Vamos lá. Aí eles vão pegar o radar do dragão. E aí vão. Aí a história é padrão. De fato. Beleza? Goku, espere. Aí eles vão lá. Voando. Está bem bonita as cenas. Na real. Tipo assim. São cenas mais paradas e tal. São cenas mais paradas. Mas o foco do jogo é o combate, né. É o famoso em si, né. Aí aqui é o fim do episódio padrão. Aí a gente foi lá. Chegou. E eles abandonaram o plano. E decidiram enfrentar o Hadith. Você não acredita em mim. Nós vamos ver se eu estou desculpando. Bora, bora. Você está desculpando o rosto de Saiyan. Você está desculpando. Pode vir, pode vir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desde que você vai ser erradicado de qualquer outro lado. Deixe-me deixar o poder fazer algo com você. Os dois Saiyans que eu mencionou antes. Eu tenho ainda mais poder. Eu acho que ele está muito mais forte que eu. Não é real. Ou será que não? Você poderia se ensinar por uma vida e nunca mais chegar perto desse nível. Mas se você fosse tão estúpido para me ouvir, você não vai sobreviver outro dia. Toma essa, então. Super Kamerabeha. Olha que bonito. Mano. Monstro. Calma, calma, calma. Enquanto eu tenho um... Ah, é que vocês não estão vendo meu um. Peraí, 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 peraí. Deixa eu pausar. Eu vou mudar minha câmera de lugar. Aqui eu atrapalho menos. Ó. Ali eu tenho um. Quando eu tenho um, eu consigo pegar o modo Spark. Tá vendo? Aí agora... Isso daqui... A gente já sabia por causa dos trailers e tal, né? Calma, calma. Agora é minha vez. Será que vai dar? Será que vai dar? Bem. Ah, ó. Bem. Toma. Nossa, só a vida que saiu dele. Caraca. Só que eu fiquei zoado. Porque eu gastei muita energia. Ele tem barra. Eu posso trocar de personagem ainda, se eu quiser. Agora, como que eu troco de personagem, eu não sei. Então, você está desenvolvendo uma nova técnica, também? Só quando eu... Toma. Reforço do dragão. Bicuda. Toma. GG. Mudamos a história do Goku. É isso. GG. Nível 9. Caracas, nível 9. Ah, é o... O Kong. O Sheilong me deu poderes extras. Isso muda alguma coisa? Acho que não. Mas é... Nível. Aí, ele sai de lá e vai dar a cabeçada no cara. No caso, como eu não estava perdendo, aconteceu diferente. Geralmente, o Hadith está ganhando do Goku. E aí, o Han sai de dentro da cápsula. E aí, sim, ele... Ele fala... O poder está em 1300. Não sei se vocês lembram disso. E aí, agora acontece diferente. Sim, isso não vai ser o suficiente. Isso não vai ser o suficiente. Idiotas imprestáveis? Isso não vai bastar. Tá bom? Só que o que vai acontecer agora? O que? Tem Shin Han. É verdade. Ah, não. O Maestro Roshi. Não. Vai, cara. Tem Shin Han. Vi um careca. Já associei ao... Ao poder do Tem Shin Han. Ó, pegou. Ele no alto. Como conseguiu me vencer? É o poder da amizade. Vamos lá. Da hora, da hora demais, cara. Ô, vocês estão ligados. Faz muito tempo que eu não tenho contato. A última vez que eu joguei Dragon Ball, ou que eu vi Dragon Ball, faz muitos anos. Mas assisti tantas vezes quando eu era pequeno que você decora, tá ligado? Muitas coisas. Então, é muito... Nossa, tá maluco. Mas daqui a um ano, dois Saiyajins fortes visitaram a Terra. Que é o Vegeta e Taos. Conquenta ele com contato com seus amigos e começam um regime de treinamento sobre os cuidados do Kamisama. Aí, ó, viu? De vez ele treinar no céu, ele faz um treinamento diferente aí. Gohan não consegue acompanhá-los. Por que Gohan não consegue acompanhá-los? Ele dá o seu melhor para acompanhar o treinamento, mas sabe que vai apenas atrasar os outros. Até que o Piccolo chega. O Piccolo diz, então, que se foram muito gentis com o Gohan e seu treinamento. Ele informa que assumirá o treinamento do Gohan. Ah, então volta para a história principal. Porque na história principal, spoiler, o Goku morre. E aí o Gohan fica treinando com o Piccolo por conta de outros parâmetros, né? Porque o Goku não tá lá. Você é louco? Eu sei. O piccolo era o nosso maior inimigo, mas esse? É. E depois do que aconteceu hoje, eu acho que podemos confiar ele. Entendeu o que eu quero dizer? Também acho, também acho. Ele está certo. Se não fosse o Piccolo, nós estaríamos todos mortos. E nós temos um inimigo mutuo. Então, nós poderíamos usar toda a ajuda que pudermos receber. Gohan, o que você quer fazer? O que você quer fazer, Gohan? Jogar videogame. Se você perguntar, eu acho que você pode ser um bom cara. Bem, eu... Eu quero ser forte como meu pai. Eu vou aprender como lutar com o Sr. Piccolo. Eu vou aprender como lutar com o Sr. Piccolo. Não há tempo como o presente. Aprende-lhe tudo o que você sabe, Piccolo. E aí, a história é essa. O Kukui e os outros concluem o treinamento com o Kami-sama. E cada um continua trabalhando suas habilidades individuais. Individualmente, no caso. Individuais é foda. Eles, então, se reúnem para testar os frutos do seu trabalho. Isso foi muitos anos depois, né? Foi muito tempo depois, depois que todo mundo treinou. Tanto que o Yant já está cabeludo. O Kuririnha ainda está careca. Vocês estão treinando duro, hein? Pode apostar. Estamos dando a nossa melhor para alcançar vocês. Eu acredito que o jogo vai se tratar somente das lutas principais. Talvez tenha lutas secundárias. Talvez seja uma ou outra. Mas não vai ter tanta fuga das lutas mais importantes, tá ligado? Acho que esse vai ser o rolê do game. Mas vamos ver, vamos ver. A princípio, a história está aí. Lutar contra quem? Ah, agora é importante. Agora eu tenho que escolher. Voltar contra o Caos. Nossa, que sacanagem. Acho que no padrão, não lembro contra quem que ele luta. Se eu não escolher ninguém, será que eles vão ficar esperando? Ah, vamos contar contra o... coisa mesmo. Bora. Bora, bora. Vamos treinar com o Caos. Bora. Vamos trocar um pouco as tretas. Porque se eu não me engano, agora eu não lembro com quem que... Já, cara? Tá maluco? Nem começou, mano. O maluco já tá... O meu chão me tacando a pedra. Tá maluco? Doideiro, mano. Não é que tá bonito, tá bonito, né? Calma lá, filhão. Toma. Calma. Calma. Nossa. Boa, do Tay. Calama. 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 Toma essa, então. Nossa, eu errei. Que feio. Bora, 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 bora. Toma essa, então. Vai, tomou o combo e agora... Feio. Já estamos combando um pouquinho melhor já, hein? Ah, inclusive, ele que me ensina esse golpe, né? Toma! Da hora. Ele que acaba me ensinando esse golpe, se não me engano. Foi esse golpe original dele. Aí todo mundo feliz e alegre treinando o Goku. O Goku! E os outros testam seus poderes, então vão ao treinamento e preparação para os ataques dos Saiyajins. No entanto, eles têm pouco tempo até que os Saiyajins apareçam na Terra. Não tem nem na raça, mano. Os Saiyajins enviam vários Saibamens para testar o Goku e seus amigos. Depois de um treinamento tão rigoroso, eles facilmente eliminarão a ameaça. Porém, né? Até que finalmente um Saiyajin chamado Nappa decide confrontá-los. O primeiro desafio. Toma! Oh, desviado! Oh, louco! Toma! Começamos como? Começamos como? Ah, é aqui. Ele vai falar que é mais de 8 mil, né? Não sei se é nessa luta ou se é na próxima. Acho que vai ter mais uma, se não me engano. É que tudo depende de como que o jogo estruturou a parada. Mas ele vai falar. Nossa, eu lembro que tinha um golpe que era muito cretino. Tinha uns combos que você ficava dando o stun no cara, tá ligado? E aí você começava o combo e dava o stun. Começava o combo e dava o stun. Eu acho que eu tenho um tempo, né? Toma! 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 Não errei! Não há como você pode me derrubar! Eu não tenho feito! Não! Toma! 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 Vamos lá! Vamos lá! Toma! 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 Coméra como eu fiz, Eu vou ter um golpe, mas quando tiver mais uma coisa vai ser interessante. Vegeta me ajude! Me ajude! Eu não tenho utilidade nenhuma. Eu não tenho utilidade nenhuma. Olha logo! Acho que foi nessa que ele falou, mas Vegeta me ajude. Acho que não é na próxima não. Ou é no próximo, quando foi começar a luta. Eu lembro que quando o Goku ficar puto, acho que agora... Vegeta mata Nappa sem pestanejar. Depois ele perdeu para Goku. Goku e os outros sentem o poder esmagador de Vegeta. Ele então se divide em dois grupos. Com Gohan, Tenshihan e Piccolo, que ainda tem forças para lutar. Então... Entrou na luta do Vegeta, né? Então agora vai lutar a luta padrão. Os três aqui. Depois tem o outro grupo. Se for lutar o outro grupo, né? Se a gente for controlar eles. Matar seu próprio parceiro! Ah, porque ele é maluco, né? Ah, porque ele é maluco, né? Porque eu não estaria morto associado com alguém que estaria morto por tantos guerreiros de classe. Mas Vegeta era vilão, né, mano? Olha o que ele se tornou. Você realmente não é? Meus nervos. Você deveria mostrar mais respeito a outros que isso. Respeito? Ha! Você é uma porra por um Saiyan. Nossa, mano! Vamos! 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 Não vai lá, jovem! Tá maluco! Meu Deus, eu vou morrer! O cara não quer me deixar brigar, mano? Tá maluco! Eu sou o que criou isso! Eu sou o mais forte! Eu sou o mais forte! Caraca! Ah não! Agora eu não consegui mais! Vai! Volta! Volta! Desvia! Morri! Perdi! 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 Nossa! Não tem como não! Quase certeza! O maluco é muito agressivo! Tá maluco! Ainda não aprendi a trocar de personagem! Mas depois... Ah não! Eu tenho que vencer mesmo! Caracas! Jurava aqui! Não dá! O jeito que o maluco começa apelando O bagulho é diferente! Não! Mano! Olha isso! Não! Mano! Olha isso! O maluco começa já cu... 5 barras de vida a menos! Archi! Você não gostaria de ir? Tá maluco! O cara nem energia tem mais pra brigar! O cara tá brigando, velho! Eu não tinha nem energia pra dar teleporte! Como que o cara tá me dando teleporte? Tá maluco! Eu coloquei no Super Hard e não tô sabendo? Que foesa, cara! Nossa! Nada a ver! Você vai pagar por isso! Tô! 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 Nãoрал... Tá! Nossa você consegue brecar o maluco! Nossa! Ou não né? O maluco! O Vegeta tá brabo, tá? Aqui! O maluco tá só batendo, só! Minha vez! Toma! Nossa, ele errou, mano! Como é que tem? Toma essa! Isso vai te impedir! Explosive da Mãe! Só que você me matou! Só que você ganhou! Espero que você esteja em paz! Toma! Toma! Acertou! Não, a Vegeta ficou até bugada depois desse golpe, tá? Depois desse golpe o maluco até desistiu da vida! Toma! Explosive da Mãe! Olha, agora não! Toma essa! Não, nada! Não, velho! Meu Deus! Ele vai matar! O cara não quer me deixar trocar! Ele vai matar muito! Toma esse counter então, amigão! Vai morrer num golpe especial do Piccolo! Vai morrer num golpe especial do Piccolo! Fique em paz! Minha vez! Vamos trocar! Vai morrer pro... Toma! Não! Ele conseguiu me alterar, mano! Tá maluco! O maluco é brabo! Minha vez! Minha vez! Uh! Uh! Não! 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 É isso aí! Eu não vou parar! Vou parar! Vamos! Vai ficar nessa brincadeira aí? Ah, tá! Fof... Caraca, isso é legal! É difícil! Mas é legal! Eu sou o Prince dos Sérdins! Me amei! Eu! Goku, Vegeta, Hempasai! Luta contra, né, no caso a gente tá aqui na luta principal, se vocês quiserem ver aqui, ó, o caminho, né, da parada, a gente tá lá do lado e tal, ó, esse aqui é a água, esse é o caminho que a gente percorreu, ó, aqui a gente tem uma dificuldade, aqui é o padrão, tá bom, beleza, a gente tem um caminho lá pra cima que a gente não seguiu, ó, tá vendo? Aqui na luta do Goku e do Kuririn, é, contra o Hadiths, a gente poderia vir pra cá, ó, tá vendo? E a gente não seguiu, então a gente não foi pro caminho oposto, né, no caso, a gente tinha também o outro caminho aqui, que era o caminho que a gente foi com o Kuririn, ali seria o caminho principal, e aqui seguiria pra outra coisa mais, né, no caso, e aí depois a gente teria a saga do Goku capítulo 1 de novo, então, tipo, ia mudar totalmente o rolê, depois eu vou descobrir como que eu faço esse rolê todo aqui e a gente já, já faço um vídeo pra falar pra vocês como que vai funcionar. Mas antes, vamos treinar, o que acontece, vamos voltar, eu quero lutar com os personagens zicas da bala, batalha, vamos jogar contra a máquina mesmo, vamos pegar o torneio, a arena do torneio, pra ver como que tá, artes marciais, vazio, vamos pegar o marciais cheio, bora, quero ver como que é, se esse é daquele que se pisou fora já era, ou se a regra é a regra oficial, bora, primeiro, ah, nossa, já tem muita gente liberada, que isso, como assim? Tá bonito, veio bastante gente liberada até, hein, a gente já liberou o Goku Ultra Instinto, aqui no caso é o estilo superior, vamos pegar o Goku aqui, ó, esse é o Goku normal, depois a gente vai pegar o Kid Goku, pra ele virar o Super Saiyan 4, esse aqui é o Goku, que vira o Deus, acho que é, o Super Goku, é verdade, vamos pegar todos os Gokus, não, na verdade, vamos remover, aí a gente pega quem, vamos pegar o Vegeta, né, o Super Vegeta, na verdade, ele vira o Blue, depois a gente vai pegar quem, nossa, tem muita gente, mano, nossa, a gente ainda liberou o Godita, cara, que sacanagem, que sacanagem, a gente liberou o Godita do Super Blue, tem, ó, tem o Golden Freeza já aqui, pô, que isso, tá maluco, Golden Freeza é insano, cadê, ó, tem o Goku Black aqui já, eu acho que ainda não liberei, ou se liberei, liberei pouco, vamos de Broly, Super Broly, Broly do Super ou Broly original? O que vocês acham? Acho que eu vou do Broly original, hein, acho que o original é mais rica, e por último, vamos ver, tem o Goku Black aqui, deve estar lá embaixo, se for, olha, tem o Easy, o Bios, para Bios, ó, tem a galera do Super aqui, ó, que como é a versão Deluxe, provavelmente já vem, ó, o Jiren, Jiren, não tem o Goku Black, pelo menos não liberado ainda, né, acho que eu tenho que jogar com ele na história dele, ó, aqui a galera dos filmes, ó, o Ubu, mano, no, no Bozica da Balada, Mr. Satan, só de meme, mano, pra mim, o melhor Gohan é esse daqui, ainda, tá ligado, não tem como, não, não, achei o Goku Black, cadê, Goku, tá, em 2z, é, não tem mesmo, pelo menos não aqui, talvez depois, ah, tem o Goku do Daima, né, que é o novo, esse aqui é o Goku do Daima, ele é um pouco diferente do Goku normal, esse é o Goku Jovem, esse aqui é o Goku Mini, que é o do Daima, no caso, e tem o Goku ainda, que é o Goku que eu peguei ali, que é o do GT, mas vamos de Gohan, então, já que não tem o Goku Black, bora, início da batalha, bora, quero ver essa luta aqui, como vai ser, Oh, louco, bora, Medita do Super, já, de cara, tá maluco, já comecei como, pancadão, vamos lá, calma lá, Medita, calma lá, tá maluco, Você acha que você pode? Você acha que você consegue? Caraca, Medita, tá maluco? Esse Medita aí, tá, tá, tá achando, nossa, calma lá, olha o poder deles, estourando, nossa, passei reto, falou, tomou, olha a barra de vida, olha a barra de vida descendo, ó, 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 na cara, já caiu no chão e não fez nada, não deu vitória, que da hora esse câmera de cima, GG, próximo, ele é muito forte, muito forte, não estou reclamando de vencer, mas pode ser rápido, cruzão, ah, legal, tipo, de novo, né, fazer o que, foi rápido, foi fácil, vamos botar na dificuldade mais alta isso aí, tá maluco, eu não consegui nem me transformar, mano, as passei reto, aqui é o emote, tá, tomou, toma, olha, agora eu posso trocar para qualquer um deles, mano, ele vai se transformar? Se transformou, os caras não tem barra de vida o suficiente para durar a transformação, né, mano, Toma, o maluco é pesado, tá, o maluco é pesado, tá, toma, vai, você quer brincar? Vamos brincar, então, morra, todo mundo indo embora da estádio, falou, você vai morrer lentamente, uma vez, beleza, adquiriu uma esfera do dragão, legal, 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 mesmo se você ficar jogando com a galera aqui no off, você ganha a esfera do dragão, tá suave. É isso, pessoal, assim, o jogo tá incrível, tá muito da hora, eu só achei o modo história, poderia ser mais cutscenes, uma parada mais bem feita, esse negócio de cards e animações em stop motion, parece que, tipo, ah, é uma foto que se mexe um pouquinho, mas de resto, mano, tá tudo incrível, combate que é o que vale a pena, porque é o jogo de luta, tá, insano, e tem muita economização para fazer, muitos personagens, muita coisa legal, se vocês quiserem ver mais, eu vou trazer aqui no canal algumas dicas, algumas coisinhas mais, então, não esquece de se inscrever, e deixa aquele like. Valeu, falou, é nóis, tchau, 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 tchau,